Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham, nossos servidores, a imprensa aqui presente, saudação ao ex-vereador Osmar Boza aqui, ex-presidente do Clube Guarani, não é o Sr. Osmar? Já se afastou, não é? Isso. Sr. Presidente, gostaria de, nesse momento, falar de dois assuntos especiais que foram assunto aqui no nosso município nos últimos dias. O primeiro deles é a assinatura, na última sexta-feira, na Secretaria, na Agência de Desenvolvimento Regional, agora, de Brusque, do convênio, através do Fundo Social, de cota do deputado Serafim Benzoma, os recursos do Fundo Social do Governo do Estado, no montante de R$ 1.250.000,00, para execução de drenagem, asfaltamento, sinalização, calçadas, enfim, da Rua Bucanviana, uma via de acesso importante da nossa cidade, não só para o cemitério, mas uma via de escoamento, tanto para o bairro Azambuja, como o bairro Dom Joaquim, muitas vezes ali por trás do loteamento Bruxal, e daquele loteamento que sai ali no colinho de pizzaria. É um recurso que vem sendo pleiteado pela comunidade da Rua Bucanviana, há muito tempo, através da ambávia, e esse projeto foi apresentado pela Prefeitura Municipal de Brusque, no ano passado, ao deputado Serafim, que prontamente se colocou à disposição de conseguir esse recurso. Então, uma obra que será, com certeza, de vital importância para o desenvolvimento da nossa cidade, para aquela comunidade e para todos os brusquenses que passam por ali, até porque está em fase de avançada uma nova via aqui próximo ao bairro Azambuja, que nós vamos estar anunciando nos próximos dias, mas até porque, a partir do momento que houver a liberação por parte dos projetos da Caixa Econômica, da Nova Brasília, que está lá novamente esperando decisão da Caixa Econômica do Ministério das Cidades, que aí automaticamente libera Poço Fundo 1º de Maio e o Verador Ivan, tendo essas vias prontas, serão, obviamente, formas de escoamento naquele momento em que a Avenida 1º de Maio estiver com o trânsito impedido de alguma forma. Um outro ponto importante que nós devemos aqui fazer menção hoje, boa parte, quase toda a nossa cidade, e pedir desculpa até pelos transtornos que acontecem, mas, na última semana, já foi na semana anterior feito um trabalho de enroncamento, ali embaixo da Ponte Saiada, mas, efetivamente, na última semana agora passada, se iniciou a colocação das galerias do parque aqui da região central da Avenida Monte Castelo, Avenida Monte Castelo, Avenida das Comunidades, perdão, isso, mas aqui na Rua do Banco do Brasil, Avenida das Comunidades, só que ela inicia lá da ponte e vem até o Banco do Brasil. Essa obra, senhor presidente, é uma obra que é extremamente necessária para ajudar a conter os alagamentos da região central da nossa cidade, vereador Guilherme. Na época que foi feita uma drenagem, na época da administração do seu Hilário, uma drenagem no centro da cidade, não se levou a drenagem até o rio, com medo de que a obra seria muito, e está sendo uma obra difícil, porque tem que aprofundar muito o terreno para que haja o caimento, o escoamento da água, mas não era necessária. Naquela época, se chegou na esquina da rua ali da praça Barão de Schneburg com Adriano Schaefer e se cortou a tubulação, vereador Zacanaro, e se levou pela Adriano Schaefer até lá na BB, até no rio. Isso fez com o quê? Com que essa água que desce realmente do Conso, que desce do Colégio São Luís e que desce da Avenida das Comunidades aqui, ela chegou num determinado ponto que ela não tem a vazão suficiente para chegar ao rio. Isso realmente vem causando os alagamentos para que isso seja corrigido, a necessidade de fazer essas galerias de dois metros por um e meio, são galerias grandes que toca, que vão realmente assim, dar vazão. Além disso, além das galerias, vão ser refeitas todas as bocas de lobo dessa região, porque são bocas de lobo pequenas, e serão feitas mais bocas de lobo do que já tem hoje, para que realmente isso seja, haja a condição de que essa água realmente desça e possa escoar normalmente para baixo da ponte estalhada. E também, feito essa parte do serviço, concluído essa parte, nós temos certeza da necessidade aí da execução do chamado parque da Felipe Schmidt, que é, a partir da ponte do Corpo de Bombeiros, doutor Celso, vindo pela Barão do Rio Branco, entrando na nossa Felipe Schmidt e vindo até aqui em cima. Que aí sim, efetivamente, vai, com toda certeza, acabar definitivamente com qualquer possibilidade de alagamentos no centro da cidade. São duas obras importantes, que demandam trabalho, a força-tarefa que está sendo feita no domingo, inclusive, eu pedi para o meu pai me levar ali na pronte, no domingo à tarde, Pipoca, para arrumar ali, o pessoal da Samai, fazendo a ligação da água, caminhão-pita, para tampar, para liberar já, como está liberado, a pista da Ercílio Luz, em direção a Beira Rio. A empresa hoje informou que está no ritmo acelerado e que, se houver condições, não houver nenhum imprevisto, de poder estar, até o final de semana, chegando na Praça Barão de Chineburgo, não vai ser fácil, mas existe a chance, então, de que se libere, efetivamente, também esse trecho da Rua Bagosa para o centro e o asfaltamento que será feito no final de semana já desse trecho onde foi concluído o pátio aqui, essa colocação das galerias, esse trecho aqui da frente da ponte, em frente ao prédio aqui da Rádio Cidade, em frente a Hering, todo esse trecho já será asfaltado no final de semana para a melhoria também da via, para ser melhor, o trânsito fluir melhor nesse trecho. Mas, então, são duas obras que são importantes, obras que demandam realmente tempo, mas que são extremamente necessárias para dar condições de que o nosso centro da cidade, que o nosso lojista, que o nosso comércio não sofram mais com os alagamentos que vêm ocorrendo durante vários anos. E para finalizar, sobre esses dois minutos, eu vou fazer menção aqui algumas coisas que eu tomei conhecimento, até porque não tenho a rede social, em relação àquele projeto de lei que saiu, foi publicado por algumas pessoas, de que há o projeto do prefeito e do vereador, um ex-prefeito que não está na prefeitura justamente por causa disso, pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua falta de preparo, que botou lá no Facebook dele, segundo informações, há até explicado que o vereador foi para o partido do prefeito, eu fui para o partido do prefeito porque eu sou líder de governo dele e o prefeito que assumiu a prefeitura em abril, porque o outro foi cassado, ele, de lá até agora, André, colocou as contas em ordem. Hoje, o Rafael, que é o diretor geral de licitações, que era diretor na época do PT, vereador Ivan, muito competente, disse que algumas empresas que estavam participando da licitação hoje de gráfica e de medicamentos da saúde, disseram assim, é a única prefeitura, pode procurar, Joinville, Itajaí, Blumenau, Balneário, todas, que paga no prazo, que paga nos 30 dias do vencimento, as outras, Joinville é 90, 120, Blumenau é 70, 90 dias, então assim, por isso que eu estou ali, porque realmente as coisas estão corretas. E dizer a ele que se alguém deu aumento a alguém, foi ele próprio, porque quem concedeu a gratificação de produtividade para os auditores fiscais à época foi o prefeito, o nosso prefeito Paulo, não foi o prefeito Roberto, o que houve foi a incorporação. E as pessoas, a pessoa que fez aquela tabela mentirosa que pegou o salário líquido de um mês, o orador Ivan, onde não tinha só o salário base, sem a produtividade, pipoca, e fez lá atrás o salário bruto do mês de março com a produtividade já incorporada e as outras coisas, uma tabela mentirosa e safada, vai responder judicialmente. ...